Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Antes da gente começar, só falando pessoal, diminuir um pouquinho a frequência de postagem no canal. Bom, muitos não sabem, mas o nosso trabalho, o nosso conteúdo dentro dessa plataforma, ele só é divulgado e difundido para mais pessoas quando o YouTube percebe que as pessoas estão gostando do conteúdo. Então quando as pessoas dão like, comentam, enfim, isso faz com que o nosso canal se torne relevante e o YouTube divulgue isso para outras pessoas. E chegou um ponto que o canal começou a cair um pouco, o alcance e tudo mais, e aí isso dá uma desanimada também, porque às vezes a gente posta um conteúdo de qualidade, algo que agregue, mas poucas pessoas vão ver. Então acaba não se tornando tão interessante. Então se você quer que eu continue com esse trabalho aqui, continue fortalecendo, dando like, divulgando para os amigos, enfim. Porque eu sei que o conteúdo que eu compartilho aqui é um conteúdo de valor, e é um conteúdo que pode fazer diferença no operacional de vocês, porque eu já fiz isso, eu já tenho relatos de pessoas que chegam até mim falando que o canal melhorou muito a leitura. Então pessoal, me segue também nas redes sociais, o link está aí na descrição. Se você tem interesse, se você quer aprender o Price Action de verdade, todo sistema, todo mecanismo de leitura que eu utilizo, tem um link na descrição também que você pode falar diretamente comigo, que eu vou te passar todas as informações. Esse vídeo aqui pessoal que eu vou fazer, eu já gravei ele alguma vez no canal, não me lembro quando, por diversos vídeos, mas eu vou gravar ele de novo, porque às vezes é um vídeo que ficou esquecido, mas isso que eu vou falar aqui é muito importante, e eu abordo bastante isso na mentoria. Percebam que muitas vezes eu trago alguns assuntos aqui para vocês que são pertinentes de assuntos de mentoria. Claro que eu não vou me aprofundar, até mesmo porque senão não seria justo eu cobrar pela mentoria, mas é algo que, mesmo que de forma mais superficial, se vocês aplicarem, com certeza pode melhorar muito o operacional de vocês. Que é pessoal, um macete entre assos, para você conseguir operar sempre a favor da tendência e pegar boas operações. Como que funciona isso Arthur? Basicamente pessoal, eu uso um mecanismo, onde eu falo na minha mentoria, que é o termômetro do preço. Que mecanismo é esse pessoal? Pessoal, os 50% da Fibo, já já eu vou mostrar na prática para vocês como é que funciona. Mas basicamente pessoal, é o seguinte, quando o mercado está trabalhando acima dos 50% do dia, nós temos uma pressão predominante compradora, certo? E quando nós temos o preço trabalhando por baixo dos 50% do dia, nós temos uma pressão predominante vendedora. E isso pessoal, por si só, já faz com que nós apenas vamos pegar trades a favor da tendência. Como assim? Vamos para o gráfico aqui. Vou pegar como exemplo pessoal, o dia de sexta-feira, dia 14. Então a primeira coisa é o seguinte, é o entender a força do movimento do dia. Então perceba aqui que o mercado abre num movimento de alta, 3 barras compradoras. Então aqui se torna muito simples, eu tenho uma pressão compradora, então eu tenho aqui uma Fibo de máxima mínima do dia. Aqui pessoal, basicamente é o seguinte, acima dos 50% do dia, eu tenho pressão compradora. Isso é muito importante, por quê? Porque às vezes o mercado corrige um pouquinho e a pessoa já pensa, nossa, o mercado vai derreter. Só que muitas vezes ele pode vir buscar um pullback aqui em alguma região e voltar a subir. Então quando o preço está acima dos 50%, eu já tenho uma pressão predominante compradora. Agora se o mercado começa a perder os 50%, eu já começo a ter uma pressão vendedora. Isso é muito importante na prática, por quê? Uma vez que eu vejo o mercado corrigindo aqui, por exemplo, eu não vou pensar em venda. Ah, eu vou vender. Não, por quê? Porque ele está acima dos 50%. Então se eu tiver um suporte aqui nessa região, aqui, nos 50% do dia, qualquer região é válida para um pullback. Eu só vou pensar em ir contra, pessoal, esse movimento, só se o mercado quebrasse uma estrutura. Mas aqui eu quero que vocês entendam a predominância da tendência no dia. Então vamos observar aqui, próximo candle, vamos ver como que ele fecha. Candle 4 é um candle forte, mas até então isso não me mostraria, por exemplo, uma reversão de tendência para eu poder buscar venda. Eu ainda iria esperar uma correção para o mercado continuar o movimento. Agora, por exemplo, quando eu percebo o mercado rompendo os 50% do dia, aí eu já começo a ficar mais atento, pessoal, a pegar vendas para ir a favor do mercado, a favor do preço. Mercado abaixo dos 50%, pressão vendedora. Aí eu vou aguardar a formação de gatilho, obviamente. Aqui eu quero que vocês entendam o cenário macro. Ou seja, desse ponto para cima, eu vou procurar a compra. Isso é importante demais, pessoal, demais, demais, demais. Por quê? Porque vai fazer com que vocês parem de ficar operando contra a maioria e tomando stop desnecessário. Então, por exemplo, eu vi que o mercado está aqui trabalhando abaixo dos 50%. O meu foco primário, meu foco é trabalhar a favor da venda, porque eu tenho pressão vendedora. Qualquer correção, pessoal, independente de como ela for, ela vai ser apenas um movimento para a continuação da queda. Esse é meu primeiro pensamento que eu tenho. Então, daqui para baixo é venda. Porto, mas você não vai contra a tendência? Só que para ir contra a tendência, pessoal, eu preciso daquele padrão técnico de falha de estrutura. Aí sim eu penso em ir contra. Agora, toda e qualquer correção que eu vejo o mercado fazendo, igual ele está fazendo aqui, eu vou pensar no quê? Vou pensar em queda. Inclusive, aqui ele fez até um pullback no fundo anterior. O mercado vem, bate no fundo anterior, gatilho. Só não ficou bom esses outros candles aqui, como gatilhos. Mas isso aqui era uma correção para a continuação da queda. Eu não vou, por exemplo, pensar que o mercado vai subir. Ah, ele vai subir aqui. Por quê? Porque ele estando abaixo dos 50%, a pressão principal é vendedora. Então, exemplo, vamos pegar depois dessa mega queda aqui. Caiu, caiu, caiu bastante. Pessoal, percebam que eu tenho uma FIBO de máxima mínima. Essa FIBO não vai ficar o tempo todo de máxima mínima. Por quê? Porque nós trabalhamos seguindo o preço, tentando pegar as perninhas menores da tendência. Isso eu explico de uma forma mais aprofundada na mentoria, mas só para vocês entenderem. Se eu ficar com a minha FIBO aqui o dia inteiro, muito provavelmente eu não vou conseguir pegar boas correções no 50% da macro, porque às vezes o mercado corrige pouco e continua. Então, eu tento pegar a correção nessas pernas menores que o preço vai fazendo. Mas aqui é o X da questão. Então, desse ponto aqui para baixo, é pressão vendedora. Toda e qualquer correção, pessoal, que eu ver acontecendo aqui, igual o mercado. Ah, subindo. Ah, está subindo. Pessoal, até os 50% aqui, ele pode bater nessa região e voltar a cair. Não pensem que o mercado vai inverter. Eu vejo muita gente, às vezes, operando contra aqui no meio. O mercado vem, busca só alguma resistência. Não precisa ser, pessoal, somente 50% do dia, não. Ah, ele vai buscar os 50% do dia e voltar a cair. Não, os 50% é o termômetro. Porque, às vezes, eu tenho uma resistência aqui. Vamos falar, às vezes eu tenho um ponto de parada aí do diário, sei lá, do 4 horas, 60%. Enfim, eu tenho algum ponto de parada, ele bate e volta. Agora, uma vez que eu vejo isso aqui, pessoal, o mercado começando a romper os 50% do dia, eu já começo a enxergar uma entrada de pressão compradora mais forte. Aí, sim, eu já mudo o pensamento. Opa, agora eu vou tentar seguir o preço. Agora, eu vou aguardar por correções nos 50% para poder comprar. E olha que interessante. Olha como o mercado briga nessa região. Tessa, segura. E daqui a pouco, olha o movimento que ele faz. Olha que engraçado. Vamos avançar tudo. Olha que engraçado os 50%. Depois que o mercado rompe essa região, ele vem testar ela para depois fazer o movimento de alta. Esse aqui é um dos movimentos que eu mais gosto de pegar, tá? Numa reversão de tendência, vamos colocar assim. Que é quando ele vem no pullback, rompe, inverte ali a pressão, testa aqui e volta a subir. Isso aqui a gente vê bastante lá na sala ao vivo quando a gente está contextualizando o mercado. O mercado vem, rompe os 50%, testa por cima, né? Ou então ele vem aqui no movimento de alta, rompe os 50%, testa por baixo para depois fazer esse movimento de queda. Então, olha como é interessante que após o mercado romper os 50%, realmente ele praticamente corrigiu toda essa pressão vendedora. Vamos pegar um outro cenário aqui, ó. Vamos supor, ah, o mercado está subindo. Tá, beleza. Aí eu venho e tenho os 50%. Tem a Fibo aqui. Então, pessoal, qualquer movimento de correção até os 50% não interfere em nada na minha tendência. Ele pode só descansar e continuar subindo. Então, até os 50% do dia eu tenho compra. Se você pega um movimento de baixa, a mesma coisa. Vamos pegar aqui, ó, movimento de alta. Aqui fica interessante. Então, se o mercado começar a corrigir aqui, ó, até os 50% do dia eu tenho compra. Até esse ponto. E se o mercado romper essa região, aí eu já vou buscar por quê? Por venda. Então, eu vou pegar um pullback por baixo aqui porque aí eu já entendo que a pressão é vendedora. Comece a observar isso, pessoal. Comece a observar isso aí no dia a dia do mercado, né? O comportamento do preço. Depois vocês me falam se realmente após o mercado perdeu os 50%, né? Ou rompeu os 50% do dia se ele não ganha mais força. Isso é algo muito corriqueiro, tá? No movimento do preço. Então, é isso, pessoal. Pessoal, se de alguma forma foi válido para você e te ajudou, deixa aí nos comentários. Eu estou sempre lendo, tá? Deixe o seu like e eu aguardo você no próximo vídeo, beleza? Tamo junto. Um abraço e valeu.